Finalmente a contabilidade vai acabar, isso mesmo, a contabilidade vai acabar em 2027. Muitas pessoas, até menos na área contábil, ficaram sempre falando, contabilidade vai acabar, vai acabar, vai acabar. Vocês pediram tanto e esse momento chegou. Contabilidade Facilitada Café, está escrito aqui, mentira, é café. Mas sempre me perguntam, Gabriel, o fim da contabilidade vai ser substituído, vai não sei o que, tá, tá, tá. E eu te falo que esse momento está mais perto do que nunca, mas não é para todos. Nós temos um marco muito importante na contabilidade que aconteceu no final de 2023, quando foi promulgada a Emenda Constitucional 132. Você sabe o que é a Emenda Constitucional 132? Basicamente, a Emenda Constitucional 132, ela aprovou a reforma tributária, tá. A reforma tributária, ela vai substituir cinco tributos importantíssimos para a classe contábil. ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI. E ela vai trocar todos esses tributos, basicamente, por IBS, CBS e imposto seletivo. Tem mais uma contribuição, mas vamos resumir a esses três impostos, esses três tributos. Então, o que aconteceu com a aprovação da Emenda Constitucional 132 é uma mudança tão profunda no nosso sistema tributário que ela vai exigir uma total renovação da nossa força de trabalho. Ponto. Isso é fato. Por quê? Porque o ISS agora vai ter uma legislação única que vai ser junto do IBS. IBS, aquela quantidade de legislações que os estados possuem, também vai ser uma questão única, porque o IBS tem uma legislação única. As guerras fiscais, em tese, devem acabar porque não vai ser admissível a concessão de regimes especiais, exceto os que estão na Constituição. A tributação, nós estamos aqui, nós somos o Contabilidade Facilitada, estamos aqui em Alphaville. E nós viemos do Rio de Janeiro para cá justamente porque o ISS aqui é mais em conta. Lá a gente pagava 5%, aqui a gente paga 2%. Quando você está falando de uma empresa que está começando a ter um volume maior de faturamento, isso faz uma diferença grande. E nós viemos para cá justamente por causa desse planejamento tributário. Nossa sede está aqui. E aí, o que você precisa entender é que isso, de certa forma, vai acabar. Por quê? Porque a tributação hoje é feita na origem. A gente vende para pessoas do Brasil inteiro e paga o imposto para Barueri. Mas, na realidade, o que vai acontecer com a reforma tributária é que isso tudo vai mudar para o destino. Então, veja você quantas mudanças nós temos. Uma série de coisas. Uma série de coisas. O pagamento, os impostos não vão ser mais por dentro, vão ser tributos por fora. E aí, a gente vai precisar de novos sistemas. A gente vai precisar de novas ferramentas. A gente vai precisar de profissionais qualificados. E por que aquele contador que não se atualizar vai morrer? Porque, cara, simplesmente ele não vai estar integrado com a nova dinâmica. É uma mudança muito profunda no nosso sistema tributário atual. Mas muito profunda mesmo. E não é uma mudança feita por robôs. Não é uma mudança que a inteligência artificial vai tomar o seu lugar. A inteligência artificial não vai acabar com a sua profissão hoje. Pode ser que daqui a muitas décadas, quem sabe, essas coisas todas se automatizem. As apurações, as escriturações, seja tudo feito automático. Mas a gente está muito longe disso. A gente está muito longe. O que nós temos agora é uma enorme complexidade para que profissionais contábeis consigam fazer uma conformidade básica. Se você pegar 99% das empresas, elas não têm uma escrituração feita de forma correta. Não têm um balanço, não têm uma DRE feita de forma correta. Às vezes os tributos estão todos escriturados de qualquer forma. Então, antes que a gente tenha que pensar, ah, você é substituído, vai acabar, não sei o quê. Você tem que se atualizar com a reforma tributária. Porque o que vai acabar com a nossa classe não é o robô. Somos nós mesmos. É a falta de conhecimento. Então, é a mesma coisa da gente se preocupar com a Terra ser invadida por aliens. É uma coisa que faz sentido? Porque nós estamos destruindo o próprio planeta. Isso é fato. Tanto que você vê que pessoas como Elon Musk, Jeff Bezos, os caras estão numa busca insana para povoar o espaço, Marte, não sei o quê. Estava assistindo um podcast com o Jeff Bezos, em que ele fala sobre a possibilidade de morarmos em naves espaciais. E isso é uma realidade. Por quê? Porque nós estamos destruindo o nosso planeta. Não sou ativista de meio ambiente, nada. Mas o que eu quero dizer é, você vai ficar com a preocupação do planeta ser invadido por extraterrestres, se nós temos uma preocupação anterior. É a mesma coisa de você se preocupar com a profissão acabar quando a gente não está nem se atualizando. Então, a reforma tributária é esse marco. A reforma tributária é esse passo que está mudando tudo. E você precisa sair na frente. Porque ela, sim, vai separar, como a gente dizia lá no Colégio Militar, os homens dos meninos. Então, procure estudar, procure entender a Emenda Constitucional 132, procure saber o que vai mudar. E essa mudança está aí, vai ser em 2027. Em 2027 começa. A gente vai ter um período em que nós coexistiremos com esses tributos novos, esses tributos antigos, fim de benefícios fiscais, mais do que nunca contadores vão ser demandados por empresários. Mais do que nunca. E você tem que estar preparado, tá bom? A contabilidade, ela não vai acabar. Nós viveremos uma década de ouro. Mas isso vai ser para poucos profissionais que se provarem ao longo do tempo. Nós temos até 2033 para estarmos plenamente aptos a essas mudanças. E se você quiser ajuda do Contabilidade Facilitada, nós estamos lançando a nossa primeira pós-graduação em reforma tributária e prática fiscal. Vai ser no dia 15 de abril o lançamento. A primeira turma é uma turma que vai ficar aberta por pouquíssimos dias. O link para você se inscrever gratuitamente, fazer sua pré-inscrição só para saber mais, está aqui na descrição. Então, clica aqui e vem se atualizar com a gente, porque Contabilidade Facilitada sempre está na vanguarda. Um grande abraço e até a próxima.